Ô Americano, e se eu te contar que novo esquema de pedágio no Brasil, o Free Flow, tem pegado motoristas e além disso, gerado multas aí que tem sido alvo de extremas críticas nas redes sociais. E aí, você sabe o que é isso? Deixa eu te explicar essa história toda. Vamos falar um pouquinho sobre isso? É Americano, você deve ter visto nos últimos dias vários vídeos aí no formato Reels e Shorts nas redes sociais, de pessoas falando sobre um novo pedágio aqui no Brasil que está valendo desde o início de 2023, na realidade, não é tão novo assim, que é chamado de Free Flow ou Fluxo Livre, Trânsito Livre, e que tem, de certa forma, pegado aí vários motoristas Brasil afora sem o pagamento desse pedágio, gerado multas que chegam até R$195,23. Mas, você entende essa história toda? Que pedágio é esse? Quando que isso foi implementado? Como que ele funciona? E como é que você pode fazer para não cair nesta armadilha, né? Vamos dizer assim. Vou te explicar isso tudo nesse vídeo de hoje, mas antes quero pedir para você, Americano, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, deixa um dedudinho aí no like, né? Like para cima, se inscreva no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário no vídeo e dá aquela moral para a gente, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, Americano. No início de 2023, o Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN, regulamentou o que nós conhecemos como pedágio Free Flow ou Trânsito Livre, com o objetivo de fornecer uma maior agilidade ao trânsito, né? Ao remover as cabines de pedágio, uma maior fluidez ao trânsito e uma cobrança automática. Como é que ele funciona? Você tem um conjunto de câmeras, né? Basicamente, são câmeras muito similares àquelas câmeras que fiscalizam os carros que passam no pedágio tradicional, né? Convencional e que tem uma tag, né? Onde ela é verificada aí e cobrada mensalmente. A diferença do Free Flow é que, além de eliminar as cabines de cobrança, não tem mais a cabine com o ser humano para você pagar em dinheiro ou até muitas vezes em cartão de débito, né? Que tem sido implementado em vários pedágio do Brasil afora, você tem essa cobrança automática. E aí começou a morar o problema, porque isso não foi anunciado, literalmente, né? Da forma que deveria ter sido para a população, né? Então, em algumas rodovias, como é o caso da BR-101, onde essas praças já foram implementadas, o que acontece? Essa pessoa passa pela praça de pedágio, muitas vezes sem o conhecimento e o seu veículo é registrado, né? Através do número da placa. Então, se essa pessoa não tem um cadastro no site da concessionária, né? Que está colocando esse pedágio, ela vai receber uma notificação, né? No próprio sistema e tem até 15 dias para pagar. Se ela não paga, é considerada uma evasão. E aí ela é multada, né? Inclusive tem uma reportagem aqui da revista UOL, né? Da data de 8 de janeiro, bem nova, né? Que fala o seguinte, é free flow, pedágio sem cancela, confunde e motoristas levam multa por evasão. Ele começa dizendo o seguinte, é anunciado no início do ano passado, no início de 2023, né? Como eu disse, é o pedágio sem cancela, também conhecido como free flow, já está funcionando em rodovias do Brasil, né? E fala que ele foi criado para ser prático, né? E dar mais fluidez ao trânsito, porém ele tem confundido motoristas e muitos têm deixado de pagar a tarifa, seja por distração ou até mesmo pelo desconhecimento, que é na grande maioria dos casos. E esses mesmos motoristas, eles recebem multa por evasão de pedágio, né? Como se ele tivesse passado pela cancela sem pagar o pedágio. E na realidade foi exatamente isso que aconteceu. Essa infração de trânsito que gera 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação, na CNH, e tem o valor de R$195,23, né? Inclusive, a revista fala aqui da UOL que alguns condutores já identificaram até falhas no sistema de terem pagado pelo pedágio, né? Posteriormente, após terem sido notificados e terem recebido a multa da mesma forma. Lembrando, né, americano, que esse não é um sistema novo, não. Um sistema que já existe na Europa, já existe nos Estados Unidos. Eu mesmo, quando fiz a moto-expedição sozinha nos Estados Unidos, passei por vários pedágios do tipo free flow, né? Inclusive, comentei nos vídeos e falei que era feita uma cobrança automática, que lá chegava um boleto pelo correio, né? Existe vantagem nesse tipo de sistema? Existe vantagem, né? A vantagem de ser feita uma única cobrança para a rodovia inteira e também a vantagem de receber descontos, né? Quanto mais você passa por praças de free flow na mesma rodovia, você acaba pagando um valor menor pelo pedágio. O sistema, por sua vez, vamos ser justos aqui, é um sistema interessante. Mas, me parece que aqui no Brasil ele foi implementado de uma forma um tanto quanto prematura, né? Deveriam ter sido feitas campanhas educativas, institucionais, para que as pessoas tivessem conhecimento, né? E não simplesmente você implementar esse sistema, assumir de que a possibilidade que todos deveriam ter conhecimento e não tem, e sair distribuindo multas por aí, né? Acaba sendo, caindo aí, como mais uma implementação de alterações de trânsito, que quem acaba pagando o pato no final são os motoristas, né? São as pessoas que estão na ponta final aí do sistema, né? Acabando pagando por suas multas, né? Então, o que você acha dessa história toda? Bom, vamos lá. Quais são as dicas que eu dou aqui? Se você não quer se incomodar com esse tipo de pedágio, eles cada vez mais serão implementados no Brasil. E a tendência é que, ao longo dos anos, eles substituam as cabines convencionais. É óbvio que vai ser um processo lento, vai demorar, mas eles já estão sendo implementados, inclusive em rodovias do sul do Brasil, como no Rio Grande do Sul, que já tem pelo menos uns 4, 5 pontos de pedágio. Então, você tem que entrar no site da concessionária, você tem que fazer um cadastro, né? Você tem que cadastrar os seus dados e colocar um meio de pagamento, porque fazendo isso aí, você não será multado, ou pelo menos não será multado por evasão, se você, porventura, passar em um desses pedágio e não perceber. Porque pode acontecer isso também, principalmente para quem viaja muito, quem roda muito, da mesma forma que a gente passa em radar fotográfico de multa e não percebe e acaba levando a multa. Ou você tem que saber de antemão se aquela rodovia que você vai transitar, se ela tem esse tipo de pedágio, para que você, ao término da sua viagem, verifique no prazo de 15 dias se você tem alguma notificação de pedágio pendente. Porque, caso contrário, você vai tomar uma multa de R$195,23 e 5 pontos na carteira de habilitação. Então, nós sabemos que acumular pontos na carteira de habilitação pode levar à suspensão da mesma, inclusive por multas de não pagamento de pedágio. Então, a dica que eu dou é essa. Tem que se ligar. Todo mundo vai ter que se interar nesse sistema aí. Principalmente agora, a partir do ano 2024, que realmente essas cabines começaram a aumentar em número, porque isso vai poder gerar alguma insatisfação aí no futuro. Beleza, americano? Chegou até aqui, cara? Curtiu o vídeo? Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe um comentário. Impulsou nesse vídeo nas suas redes sociais. É muito importante para a gente conseguir continuar ativo aqui no YouTube. Um abraço para você, excelente semana e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Fala, americano de Araca. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista. E agora, ela está criando oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.